Música Olha, acho que nós temos que fazer um trabalho muito próximo do que foi feito primeiro, com as três semanas de acolhimento aqui em Brasília e nas três capitais, garantindo a capacidade de aferir o conhecimento e atenção básica, que é aprimorar esse conhecimento e atenção básica e um forte treinamento em língua portuguesa. Eu acho que o módulo de acolhimento e avaliação dessas três semanas, que se completará com a quarta semana nas capitais, já dos estados onde esses médicos irão atuar, é um momento importante para o balizamento, para a articulação do conhecimento do SUS, do conhecimento da aferição desse conhecimento e também do aprofundamento dessa realidade por parte dos médicos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior. É um momento muito importante, essa segunda etapa da chegada desses médicos estrangeiros no Brasil. O senhor falou em 35. O registro desses médicos, o senhor não houve atraso na primeira etapa. Olha, nós estamos fortemente envolvidos no sentido de avançar na concessão desses registros. Eu acho que a grande maioria dos estados, os conselhos, após o prazo de 15 dias, estão concedendo o registro. Em alguns estados ainda há resistência. A justiça tem sido muito efetiva ao determinar de maneira muito incisiva o real cumprimento da lei, estabelecendo que os documentos que têm que ser exigidos são aqueles que estão previstos na medida provisória e que estão previstos no decreto presidencial que regulamenta a concessão do registro médico e nós vamos continuar avançando com esse processo e esperando que ele se dê ainda mais rapidamente. Agora, a gente tem que ter um passo, o senhor, quanto já estão trabalhando? Já existe esse, mais ou menos, esse balanço? Olha, nós temos daqueles que foram pedidos e que estão já com prazo decorrido, cerca de aproximadamente 50% que já está com o registro concedido e está em plena atuação. Os outros 50% nós estamos aguardando por parte dos conselhos essa definição. Já temos sinalização de alguns estados que ao longo dessa semana ocorrerá a concessão desse registro e nós esperamos que isso se dê rapidamente porque prejudica o atendimento da população. Na medida em que a grande maioria dos estados já se pronunciou, já concedeu o registro, aqueles que estão retendo por uma compreensão equivocada, que fazem uma protelação disso para que haja somente após o pronunciamento da justiça e se mostram uma forma equivocada de atuar e que acaba prejudicando o andamento do programa para o atendimento da população. Quem são prejudicados são os brasileiros que deixam de ter atendimento por essa postura equivocada de um impacto dos conselhos, que é bom que se diga que a maioria dos conselhos de medicina já está concedendo o registro. Agora, diante desse impacto, existe um receio do governo em protelar ainda mais o início do programa, ainda mais com essa nova etapa de avaliação? Acredito que não, até porque nós temos ao longo dessas três semanas com certeza a resolução dessa questão e temos até porque o próprio Congresso Nacional, o projeto de conversão da medida provisória, apontou para um caminho em relação ao registro do profissional médico no âmbito do Ministério da Saúde e no programa Mais Médicos. Ou seja, eu tenho plena clareza que no âmbito dessas próximas duas semanas, essa questão estará plenamente equacionada e nós vamos ter com certeza os médicos atuando após o final desse curso de acompanhamento e avaliação, que serão três semanas, e mais uma semana nas capitais para o conhecimento da rede de urgência e emergência, do complexo regulatório da saúde, do SAMU, ou seja, essa semana final na capitais dos estados, aí já sim onde eles irão atuar, que também é uma etapa importante. Então o Ministério, ele aprova essa questão de que o próprio Ministério deve conceder os registros de acordo com a medida provisória? Isso está em discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado e o Ministério da Saúde está aguardando. Nós entendemos que isso foi uma medida, já teve uma aprovação desse relatório por parte dos parlamentares, observando a situação atual em que alguns estados estão sem concessão do registro e os prejuízos disso à população, e os parlamentares adotaram essa estratégia e aprovaram esse relatório do deputado Rogério Carvalho. Nós estamos aguardando o desenvolvimento dessas ações e o resultado final disso pelo Congresso Nacional. O registro pelo Ministério da Saúde poderá ser usado na terceira etapa? Evidentemente que isso aguarda o calendário do Congresso Nacional e a aprovação do relatório da medida provisória. Como nós temos ainda três semanas do curso e mais uma semana final nos estados, de uma forma ou de outra nós esperamos que tenhamos a decisão final e vamos ter para essa segunda turma isso plenamente equacionado, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tchau, tchau.